Caravão de Criciúla é empolgada ali, né? 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 O que é que não é? É meu marinho É meu chão de nós Como eu vou ficar só É meu marinho É meu marinho É meu marinho E eu vou ficar só É meu marinho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.